Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos testar pincéis! A louca dos pincéis ficou o quê? Saltitante! Quando recebeu da Aba Alto Nível Oficial, minha lojinha parceira, e, gente, quando o assunto é Avon e Natura, pincéis! Vocês sabiam que a Avon lançou pincéis? Eu deixei eles aqui na embalagem por uma razão, tá? Eu sei que vocês não gostam de barulho de prástico, mas eu queria mostrar pra vocês, gente, que todos eles têm escrito aqui, ó. Por exemplo, tá? O pincel de pó, que é esse lindão aqui, ó. Não, esse aqui é o de blush, gente. O pincel de blush, ó, que ele é aqui, né, cortadinho, vem com o ferrolho em rose gold, e aí aqui na frente... Não é rose gold, gente. É um dourado, meio rosado, mas é dourado. Aqui na frente vem a numeração, 102, e um desenhinho de um rosto pra tu saber que ele é um pincel de rosto, gente. Eu não sei se vai focar a câmera, provavelmente não. Mas aí pra tu saber que ele é um pincel de rosto. O que que acontece? Vem escrito aqui, pincel de blush, aí a composição dele, gente. 50% plástico e 25% nylon, 25% alumínio, né, no tubo. Tipo, pra cada pincel tá escrito aqui, gente, qual é a quantia de produto que tem. Esse aqui que é o de sobrancelhas, por exemplo, é 40% plástico, 40% alumínio, 20% nylon. E eu achei interessante que eles não são made in China, eles são made in Brasil. Então, gostei, né, não sei porquê, mas assim, achei legal ser feito no Brasil. Esse aqui é o de sobrancelhas, olha que lindo. Ele vem com esse ladinho aqui pra tu pentear a sobrancelha. E esse ladinho aqui pra tu aplicar o produto na tua sobrancelha, gente. Eu assisti uma resenha e a menina tinha dito que não gostou dele, que ele era muito mole. Gente, de mole não tem nada. É a mesma... é a mesma densidade, assim, quando tu mexe, que esse aqui da Macrylan, por exemplo, que é o A11, que eu sempre uso. Só que o meu tá muito sujo, então ele não tá se mexendo muito bem aqui. Mas ele não é mole, eu adorei, só que ele não é chanfrado, né? Aí, ó, o de pó é esse aqui. Diz aqui que a composição dele é 30% alumínio tube, 70% de nylon. Então, ele é só de nylon, gente. Nenhum deles tem cerda de animal, nenhum deles. Ó, e esse aqui é o de pó. Aí tem aqui escrito Avon, a numeração que é 108, e o desenho de um rostinho nele aqui, assim. Pra dizer que é o pincel pra tu usar no rosto e aplicar pó. Tem também esse aqui, que é o pincel de esfumar. Diz que ele é 25% alumínio, 65% plástico e 10% nylon. Olha, gente. E aí, ele é assim. Eu achei linda o formato aqui, ó, do cabo. E ele é de plástico, tá? E ele é mais gordão, ó. Um pincel de esfumar mais gordão. As cerdas são sintéticas, como eu disse pra vocês. E ele cabe, ó, no meu côncavo, que é um côncavo maiorzão, assim, sabe? Então, se tu tem o olho muito pequeno, dá uma pesquisada. Porque ele é grandão, ele é gordinho, tá? Esse aqui é o pincel 107, que é o pincel de iluminar. Ele é um pincel leque. E ele também diz aqui, ó, pincel para iluminador. 50% plástico, 25% alumínio e 25% nylon, gente. Então, todos eles têm isso escrito, assim. E nenhum deles tem pelinho de animal, tá? Então, pra quem não curte aí comprar pincel com pelinho de animal, olha, gente, as cerdas são muito macias. Elas são lindas, elas têm aquele detalhe de serem tingidas, né? Não são aquelas cerdas todas de uma cor só. Aqui ele é muito bonito, muito bem feito. E o cabo é lindo, ó. Ele é fino aqui. Tem uma ponta mais trabalhada. E como ele é de rosto, aqui tem o desenho do rosto, ali, né? E a numeração, que é o 107. Tem o pincel pra base flat, que é esse aqui, que ele é 70% plástico, 25% alumínio e 5% nylon, gente, ó. Aí, esse aqui, as cerdas são um pouco mais firmes, assim. Eu achei elas mais firmes, que é o pincel língua de gato, ó. Ele é lindo, eu achei maravilhoso também o formato dele. A numeração dele é 105. E também tem o rostinho ali na frente, mostrando direitinho, né? O nome da Avon aqui, escrito, ó. O cabo aqui. E também vem com a proteção. E agora nós vamos olhar aquele que todo mundo deseja, né? Aquele pincel que em toda coleção a gente quer, que é o Kabuki, gente. Ele é 50% plástico, 20% alumínio e 30% nylon. Como eu disse pra vocês, a Lívia tem um espaço de vendas da Natura, né? Que eu sempre falo. E tem espaço de vendas da Avon. Então eu vou deixar linkado pra vocês aqui também o espaço de vendas da Lívia na Avon, tá? Se vocês quiserem comprar, comprem no espaço dela, gente. Porque ela me ajuda demais me mandando esses produtos. Ela me mandou de presente, assim. Então, se vocês gostam dos meus vídeos e puderem, comprem com ela. Porque vocês vão estar ajudando uma pessoa que me ajuda. Gente, lindo! Lindo, 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 lindo. Olha isso. Ele é super denso. Tem bastante certo. São super macias, assim, ó. Mega macias. Ó, ali tem um rostinho desenhado. A numeração é a 104. E olha esse cabo, gente. É de plástico. Tu pode lavar, sujar aqui com base. Eu fico pegando base. Tu pode vir e lavar esse cabo, sabe? Pra não ficar imundo de sujo, né? É diferente de um cabo de madeira que tu não pode ficar lavando. Ah, olha a densidade, gente. Olha a quantidade desse cerda. É muita cerda. É super macio. E aí, as cerdinhas aqui em volta são tingidas. E também são cerdas sintéticas e vem com a capinha. Eu já estou com a pele hidratada. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos testar aí. Como eu não tenho nenhum primer da Avon pra testar no meu rosto antes, eu vou testar junto com vocês esse aqui, que é o primer facial neutralizador de tons. Testar não, né? Porque, na verdade, eu já testei. Mas eu vou usar no vídeo. Esse primerzinho aqui, tá? Que foi a Lívia também que me mandou. Só que ele é da Natura. Pra aplicar esse primerzinho, vamos usar aí o pincel 105, né? O Língua de Gato, que é um pincel específico para se aplicar produtos cremosos, né? Gente, vocês sabem que produto cremoso a gente não aplica com pincel de cerda natural. A gente só usa pincel com cerda sintética pra aplicar produto cremoso, ó. Então, vou pegar aqui o primerzinho. E nós vamos aplicar no rosto, porque esse produto é um primer de tu usar antes da make. Eu já testei ele em vídeo junto com vocês. Gostei bastante desse produto. Ele dá mesmo uma equilibrada aí no tom da tua pele. E dá uma bela fechada nos poros. O pincel é bom, ó, gente. Tá funcionando de boas aí. Espalhando direitinho o primer. E é um pincel que tu pode usar também pra aplicar base no rosto. E depois vir com a esponjinha, né? Mas como... Eu vou aplicar até aqui, ó, gente. Porque daí já segura a sombra também. Mas como eu quero usar o pincel de... O kabuki pra aplicar base, então... Vamos usar esse aqui pra espalhar o primer. Aí, gente, a base que eu vou usar no rosto pra testar o pincel de base é a base Power Stay 24 horas. A cor da minha é a 2.6 Amêndoa. Tem vídeo dessa base aqui no canal, tá? Aliás, um vídeo super polêmico, porque eu gostei da base. Teve gente que queria me matar, porque eu gostei da base. Mas eu mostrei em vídeo, mostrei no Instagram, usando ela, tipo, o dia inteiro. Ela tá meio bronzeada, né, no meu rosto. Usando ela o dia inteiro. Na minha pele, a base funcionou, gente. Ficou legal. Só que é aquilo, né? Eu não testei ela ainda no calorão. Ó, gente, cheguei um pouco mais pertinho pra vocês verem aí. Como que ele trabalha. Depois que tu aplica, tu pode dar umas batidinhas. Ó, gente, eu não tô conseguindo ver como que tá a imagem direito, porque assim, pra variar, tá chovendo no Rio Grande do Sul. E eu não sei se a iluminação tá boa, tá? Eu espero que sim. Não consigo ver no visor se a minha pele tá nítida aí pra vocês ou não. Mas, ó, funcionou o pincel. Espalhei bem aí a base no rosto. Não tá marcada, né? De marcada, eu digo, as cerdas marcarem, tá? E, ó, ele não absorve muito a base, assim. Ele espalha direitinho. E então, ó, depois dá pra vir polindo. Gostei, tá? Eu não tinha, gente, pincéis da Avon. Não tenho ideia se mudou muito, se eram diferentes, se eram muito melhores. Então, assim, gente, apliquei um pouquinho do corretivo da Natura Aquarela. Esse aqui é o Claro 20. Só pra dar uma iluminadinha nas minhas olheiras, ó. E espalhei com esponjinha, tá? Porque corretivo, né, como eu sempre digo pra vocês, eu gosto de espalhar com esponja. E aí nós vamos testar agora o pincel de pó, que é o 108, grandão. Peguei aqui esse pozinho da Playboy, gente, que faz muito tempo que eu não testo. Eu acredito que tem pra vender lá na Vamos de Make Oficial, que é a minha lojinha parceira aí de produtos baratinhos. E, ó, vamos testar o pincelzão pra pó. Eu não gosto muito de pincel imenso assim, né, gente? Mas, ó, aperta ele aqui, aqui embaixo. Aí depois já dá uma selada no resto do rosto. Gente, ele funciona, tá? Não é o pincel que eu mais amo na minha vida aí pra aplicar pó. Mas ele funciona, ó, eu consigo selar ali abaixo. Aí pega mais pó com ele, ó, e dá uma batidinha. A única coisa legal é que tu tem bastante precisão perto do rosto, assim, né? Porque ele é menor, então acaba que tu consegue vir, assim, pertinho do rosto pra aplicar. Quando eu era mais nova era só o que existia, né? Mas nada como uma marca tradicional e como a Avon pra fazer a gente relembrar essas coisas. Esse aqui é o 102. Blush eu também não tenho da Avon, nem contorno, nem nada. Então eu vou pegar essa paletinha aqui da Boca Rosa, que ela é mais recente aí nas minhas aquisições, né? Não sei se já foi ao ar o vídeo onde eu testei ela a primeira vez, gente. Mas vamos testar o blush e contorno com o mesmo pincel, que é o 102. Gente, vou pegar o segundo tonzinho, esse aqui, com o pincel. Ele é gordinho. Ó, dá uma assoprada pra esse contorno, ele mancha, tá? E aí, vamos ver se funciona, gente, pra fazer contorno. Gente, ele é tão denso, que eu acho que dá até pra aplicar a base com ele. Olha, sério, eu não morri de amores por esse contorno da Boca Rosa. Eu achei ele muito esfarelento, e aí ele mancha. Ó, acabou que eu perdi a precisão, porque ele é meio grande demais pra fazer contorno, né? Daí subiu ali, gente. Então, assim, não é aquele pincel ideal pra contorno, tá? Ele é melhor mesmo pra blush, ó. Então, tem que ter cuidado quando você vai fazer contorno com ele, porque ele é grandão. Ó, funciona, mas ele é meio grandão, daí o teu contorno não fica bem específico, assim, sabe? E pode marcar, porque ele é um pincel muito denso. Então, assim, use para o que a marca recomendou, né, gente? Que é blush. Então, vamos aplicar blush. Vou pegar a palhetinha da Boca Rosa também, vou usar esse tom aqui que eu adoro. Como ele é denso, cuida pra todo mundo fazer uma chinelada. Pincel de blush poderia ser um pouco mais soltinha as cerdas. De repente, se eu deixar ele sem a proteção, as cerdas ficam mais soltinhas, né, gente? Ó, mas ele é bom, tá? Porque ele é bem firme. Olha, gente. E aí o blush fica bem onde tu quer, assim. Mas, como eu disse pra vocês, ele é denso, então a tendência dele é marcar, ó. Tão vendo que eu acabei marcando, fiz uma coisa meio chinelada aí. Mas, como eu quero usar o iluminador em cima, não tem problema, tá? Porque daí a gente meio que esfuma esse blush. Então, eu vou pegar o 107, pincelzinho leque. E vou pegar também essa palhetinha aqui da Boca Rosa. Queria estar usando tudo da Avon? Queria, mas não tenho, infelizmente. Ó, vou vir neste tom aqui. E esses produtos aqui da Boca Rosa, gente, eu uso profissionalmente, tá? Então, assim, são produtos que eu posso ficar comprando e que eu devo ficar comprando. Porque são produtos que eu vou levar pro salão pra usar nas clientes. Gente, o pincel é maravilhoso. Olha, nossa, ele é muito macio. E ele não é pobre de cerda. Tem um pincel leque que é muito pobrinho de cerda. Tem pouca cerda. E aí tu quer fazer, ó, tu quer aplicar o iluminador e o pincel não tem cerda suficiente, sabe? Daí fica feio. Mas esse aqui, olha a quantidade de cerda que ele tem. É bem boa. Ó, vou aplicar aqui também. Gente, muito legal o pincel. Adorei. E o cabo é pesadinho, sabe? Te dá, assim, ó, uma sensação de que tu tem mais destreza, assim, pra usar ele. Ó, peguei aqui o pincel de sobrancelha, que é o 205. Esse aqui. Tomara que eles lancem mais, né? Já que tem tanta numeração, assim, poderiam lançar aí mais pincéis. E aí como que tu faz com a sobrancelha? Tu sempre dá uma penteadinha pra os teus pelinhos irem pro lugar certo deles. Se tu não pentear, os pelos ficam todos esparramados. Daí quando tu for passar o produto, tu não tem noção de onde que tá o pelo no lugar ali, sabe? Tu tem que ver onde é que o pelo tá, pra tu não precisar exagerar na pontinha de produto ali. Vou usar esse Duo aqui da Katarina Hill, gente, que é o Creme Duo Eyebrown. Vou pegar essa corzinha aqui mais clara. Ó, vou usar o pincel, tá? Tô pegando ali com a pontinha. Olha, gente, como ele não é mole nada. Olha, não é mole. Eu achei ótimo a densidade dele. E, ó, olha, bem preciso. Até gostei, sabe? Eu achei que eu não ia gostar porque eu tô acostumada com chanfrado. Mas não, olha, ele é bem bom, bem firmezinho. Tem a firmeza ideal, assim. Só aquela pintadinha necessária pra sobrancelha não ficar com cara de base. Adorei, gente, pincel. Então, vamos lá, gente. Vamos testar aí o pincel da Avon. Vou pegar essa sombrinha aqui, ó, da paleta da Pop Basic, que eu recebi lá da Avon de Make Oficial, e vou aplicar aí no meu olho. O pincel é legal, ó, gente. Ele consegue fazer o trabalho de esfumar, mas ele é um pincel grandão, tá? Então, ele é um pincel pra tu aplicar o primeiro tom, ou então pra tu fazer uma esfumada de uma cor só, e depois pegar uma sombra cintilante, tipo essa aqui, e aplicar em todo o teu olho. Ele não é o pincel, o único pincel de esfumar que tu vai ter. Não é esse aqui, tá? Mas, assim, ele super funciona e ele é tão grandão que tu pode usar ele até pra fazer contorno no nariz, tá? Ele é ótimo pra fazer contorno no nariz. E tu pode usar ele também pra aplicar iluminador, aí quem prefere pincel desse tipo pra aplicar iluminador. Mas, olha, pra esfumar o primeiro tom, ele super funciona. Gente, terminei a make porque eu tava gravando outro vídeo, testando aí a paleta Tropicália e outras coisinhas que eu recebi lá da Vamos de Make. Vocês não percam este vídeo também. A make ficou, assim, meio escalafobética, né? Mas é que aquela paleta, ela é uma paleta coloridérrima, então eu precisei fazer uma maquiagem meio coloridérrima. Enfim, assistam o vídeo, tá? Sobre os pincéis da Avon, só quero dizer pra vocês que eu adorei, gente. Todos, assim. O de blush tem aquilo que eu disse pra vocês, né? Que ele é bem denso, então, assim, dá uma dosada na mão, cuida pra não exagerar, mas ele é, ó, gostoso, tá? Dá até pra usar, aplicar base com ele, como eu disse pra vocês. Ele é super denso, ó, gente. Então, é um pincel melhor mesmo pra blush, tá? Pro contorno, eu achei perigoso, né? Tanto que eu borrei a cara, dá pra dar uma apertadinha, assim, né? Pra fazer o contorno, ó, assim, que daí não tem perigo de ficar aquela marca ali. Mas gostei bastante, gente. Os pincéis são lindos, tô vendo que são produtos aí de qualidade. E é super legal, né? Ver uma marca acessível, como é a Avon, uma marca que todas as mulheres conseguem comprar, lançando pincéis, assim, lindos, lindos, que nos deixam com os olhinhos brilhando. O de base é maravilhoso. O de iluminador, gente, nossa, muito maravilhoso. O de sobrancelha eu adorei, adorei mesmo. Dá até pra tu usar pra fazer delineado, porque ele é bem firmezinho, assim, sabe? Bem gostoso. O de esfumar eu também amei, né? Como eu falei pra vocês, pra aplicar o primeiro tom. Ele é muito bom pra fazer esse esfumado mais puxado, mais alongado, que estão usando agora. Ó, ele é muito bom também, né? Porque a gente tem que puxar a sombra de dentro pra fora, assim, que agora a moda é essa. Então, ele funciona pra isso. Não é o único pincel de esfumar que tu vai ter. Eu te disse isso, né? E tu pode usar ele pra outras coisas também. O de pó, gente, eu consegui usar pra limpar aqui abaixo depois, porque a paleta dá uma esfarelada, e aí, né, quando a pele tá bem selada, não mancha. Tu vem com o pincel de pó e tira a sombra que esfarelou na pele. Super funciona. Ele é grandão, é mais tradicionalzão, mas funciona sim. E, sério, amei todos os pincéis. Tô bem feliz aí com esses pincéis novos, porque pincéis sempre são muito bem-vindos na minha vida de louca por pincéis. O batom que eu tô usando é o laqueado, gente, da Natura. O Nude, que também foi a Balta Livre Oficial que me mandou. Maravilhoso, né? Lindo esse batom. E era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês comprarem os pincéis da Avon, vocês me marquem, me mostrem lá no Instagram, tá? Me chama lá no Instagram e me mostra aí teus pincéis, ou me marca na tua publicação. E se tu puder, compra lá no Espaço da Livre, que tu sabe que ela me ajuda. Tu vai estar me ajudando também, apoiando aí uma mulher super batalhadora, que é a Lívia. Tá bom? Muito obrigada, Lívia, pelos pincéis. Eu amei. E muito obrigada a ti que assistiu este vídeo, comentou, curtiu, e se inscreveu neste canal, se ainda não era inscrito. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.